Ah, moço, você deixou seu dinheiro cair todo no chão Meu Deus, olha o tanto de dinheiro Isso daqui daria para pagar o tratamento da minha mãe Ai, agora o que eu faço Não, mas eu preciso devolver Moço, espera Pois não Então, moço, aqui acabou de passar um rapaz de social aqui E ele deixou o dinheiro dele cair, ó, eu trouxe aqui para ele Ah, sim, deve ser meu patrão Ai, que bom que você conhece ele Então, você pode me deixar entrar para eu entregar para ele? Quer saber? Some daqui, você está querendo me roubar, vai Não, moço, aqui isso jamais não é da minha índole Deixa eu entregar para ele Eu já te disse não, você não entendeu? Moço, eu estou falando sério, eu juro Olha o tanto de dinheiro que ele deixou cair, eu só vim entregar Hum, esse dinheiro faz o seguinte Dá para mim que eu entrego para ele Nossa, é sério? Muito obrigada, moça Olha, eu vou deixar um bilhetinho para ele E aí você entrega Fala que a moça que achou na rua Que fez, tá? Olha, eu terminei de escrever, tá? Espero que você consiga entregar para ele Muito obrigada, viu? Que isso, imagina Tenho ótimo dia, viu? Bom dia, Thalita Bom dia, patrão O que o senhor deseja? Por acaso, alguém deixou algum dinheiro, alguma coisa para mim aqui? Ah, patrão, não, ninguém deixou nada Tem certeza? Vem aqui, eu sou uma tonta mesmo Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Perdi toda a mercadoria Como é que eu vou comprar os remédios na minha mãe? O que foi, moça? Aconteceu alguma coisa? Nossa, é você Você recebeu o bilhete? Bilhete? Mas que bilhete? Eu não recebi, não Nossa, você não recebeu? Era um bilhete que eu estava te dizendo O senhor deixou seu dinheiro cair na rua E então eu peguei e fui atrás de você para devolver Mas aí eu entreguei para aquela moça Que eu acho que é sua esposa ou trabalha lá, né? Ah, você deve estar falando da Thalita Ela é minha secretária Mas ela não me entregou nada, não Nossa, mas eu tenho certeza que eu entreguei o dinheiro e o papel para ela A verdade, eu peguei o papel Nossa, então você quer saber de tudo? Sim, faz o seguinte Vem comigo, que eu tenho um plano para desmascarar a Thalita Tá, mas por que eu? Porque você parece uma pessoa honesta E eu creio que eu posso confiar em você E aí, o que você acha? Pode ser Ai, agora sim, esse dinheiro aqui Eu vou para Calcum, vou comprar umas roupas E é claro que eu vou guardar um pouquinho, né? Ai, espera, apressado, já vou Nossa Você? Tudo bem É que eu vim aqui entregar esse dinheiro Eu acho que talvez foi do seu patrão Não sei, é um rapaz que mora aqui É aquele mesmo, rapaz Ele deixou o dinheiro cair no chão Eu vim te entregar para você devolver para ele Ai, eu sabia que você era uma ladra Agora eu vou chamar a polícia Não, moça, por favor, não sai disso Eu só vim fazer o que é certo Devolver o dinheiro Tá bom, vai embora Vai, anda logo daqui Sai Hum, vai dinheiro para a minha conta Thalita Sim, patrão, pode falar Ô Thalita, ninguém trouxe nenhum dinheiro para mim, não? É porque eu achei que eu tinha perdido algum dinheiro Não, patrão Eu estou aqui a todo momento e não veio ninguém Nossa, e pior que passou bastante tempo que eu saí Olha, patrão Se eu acredito que realmente se alguém tivesse achado seu dinheiro Ele iria te trazer É óbvio que não Existe muita gente mal É, é verdade, né? Mas você sabe que roubar é errado, né? Sim, é verdade É algo que eu nunca faria Eu sempre serei honesta Para de ser assim, Thalita Eu sei que foi você que pegou meu dinheiro O quê? Não, patrão Jamais, eu nunca faria isso Deve ter sido aquela mulher Ela estava com o seu dinheiro, patrão Qual? Essa? Eu já contei tudo para ele, tá? Ele sabe que foi você que pegou Não, patrão De verdade, eu não roubei não Ela está mentindo Ok, ok Se você está dizendo a verdade E se ela está dizendo a verdade Esvazie o bolso de vocês agora Vai, vai, vai Me perdoa, patrão Eu não sou ladra Eu não acredito que você fez isso comigo, Thalita Depois de tanto tempo você trabalhando aqui comigo Depois de eu ter te ajudado Eu não acredito Não, patrão Por favor, me perdoa Eu não sou uma pessoa má Eu sei que eu não fiz certo Mas me dá mais uma chance Já chega Você já perdeu a minha confiança Pega as suas coisas E suma da minha empresa Antes que eu chame a polícia Não, patrão Por favor, não me manda embora não Vai, me perdoa Me perdoa Cala a boca, Thalita E suma logo daqui Tudo bem Ai, muito obrigado, moça Que isso, senhora Minha mãe sempre me ensinou Que a honestidade é o caminho A gente nunca deve ser desonesto Sua mãe deve se orgulhar muito Por ter uma filha igual a você É, né Mas a única parte ruim É que ela está muito mal Muito doente Mas pode ficar tranquilo Eu vou atrás de alguma coisa para vender Alguma coisa para eu poder fazer, sabe Para eu poder cuidar dela, tá bom Já estou indo Não, espera Eu preciso te recompensar Até porque você me ajudou E eu espero que essa recompensa Te ajude em alguma coisa Nossa Você vai me dar tudo isso de dinheiro Isso daqui dá e sobra para o tratamento Então O que sobrar você pode usar para os seus estudos Muito obrigada Muito obrigada mesmo, tá Agora eu preciso ir Faz o seguinte Você me leva lá para me ver como sua mãe está Tá bom Vamos sim Tchau Tchau